E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu venho comentar, na verdade fazer esse podcast sobre como começar do zero sem gastar nada no marketing digital Esse é um sonho de muitos afiliados iniciantes, ainda não sabem como começar dessa forma e eu irei falar do que deu certo pra mim, tá? Eu estarei compartilhando uma experiência minha, a experiência que eu passei durante esses dois anos aí de marketing digital O que eu fiz, o que eu aconselho pra vocês começarem, então eu estarei compartilhando algumas coisas com vocês Pode ser que você ache que não seja pra você, o que eu estarei falando, mas então não ligue se você não se identificar Mas tente pegar pelo menos as informações que sejam válidas pro seu negócio, pro seu tipo de negócio que você queira construir com o marketing digital A primeira coisa seria que você faça um canal, eu sei que eu bato direto nessa tecla, mas na minha opinião essa é uma das melhores formas de você começar como afiliado atualmente O YouTube tá aí, gratuitamente, o YouTube tá sem bloqueio para os afiliados, em contrapartida que o Facebook tá bloqueando todo mundo Então aproveite dessa plataforma que é gratuita e que não tá bloqueando ninguém Porque na minha opinião é a melhor plataforma para começar de forma gratuita Tem tráfego orgânico, não fica bloqueando todo mundo e é uma das melhores mídias sociais para se começar de forma orgânica Sem investir um real e assim você pode ter também resultados como afiliado vendendo muito É só você colocar a estratégia correta que você vai vender muito Por exemplo, eu já falei diversas vezes aqui, é fazer um vídeo, review e fazer uma CTA, fazer uma chamada de ação Para a pessoa clicar no link na descrição Bom, a segunda coisa é que você tem que enfrentar a sua timidez Se você for trabalhar com o YouTube Num link que as pessoas irão achar Existem pessoas e pessoas Alguns não irão gostar, mas outros irão gostar de você Aqui tem no meu canal diversas pessoas que gostam do meu conteúdo Se você é uma dessas pessoas, já deixe seu like também Eu vou acreditar que você gosta desse tipo de vídeo também E assim você também vai estar ajudando a nossa comunidade E existem sim pessoas que gostam do meu conteúdo Mas também existem aquelas pessoas que são haters, né? Que tem apenas o prazer de xingar, de dar o dislike E na verdade eu não ligo muito para isso Porque o que eu estou fazendo aqui é para ajudar aquelas pessoas que queiram ser ajudadas Então, se você tem a timidez, né? Enfrenta a timidez E muitas vezes as pessoas podem pensar Ah, mas eu não tenho conteúdo e tal Até as vezes eu tento criar, mas eu travo Eu não consigo criar Faça, apenas faça Porque é melhor feito do que perfeito E o terceiro passo seria que você tenha perseverança Não desanime Eu sei que vai ser difícil sim Mas se você tiver consistência em seu negócio E levar a sério Que isso é um negócio sério seu Que é um negócio que você vai levar para a vida inteira Tenha certeza que vai dar certo, tá? E o quarto passo também seria que você tem que acreditar Que você consegue Não dê ouvidos aos outros No começo até me contrariaram Falaram que eu estava louco Que eu estava abrindo mão do meu bacharel de direito Do meu cargo público, né? Futuro, né? Cargo público Porque eu estava estudando para concurso Alguns criticaram realmente Alguns até criticaram por inveja também Mas também outros criticaram só por criticar Porque não gostavam de mim Até minha mãe, ela ficou com medo E não apoiou 100% Mas depois que eu mostrei os resultados Do marketing de afiliados que eu comecei a ganhar Aí ela viu que a coisa era muito boa A coisa era séria mesmo E que vale a pena, né? O quinto passo é que você apenas comece Não veja obstáculos Se você não fica colocando Pedras de tropeço no seu caminho Pelo contrário É igual falam, né? Pega essas pedras E construa um castelo Às vezes pensa que A pessoa Não tem computador E fala assim Ah, eu não Eu não tenho um computador Para começar Eu não tenho a melhor câmera Para começar Mas não necessita exatamente disso Para você começar Não é necessário Porque eu mesmo comecei apenas com o celular E botei a cara tapa Comecei a gravar Coloquei o meu rosto Mas agora eu não estou colocando o meu rosto Para mostrar para vocês Que é possível também Vocês fazerem conteúdos de qualidade Como este E o sexto passo é que Eu não tenho dinheiro Para investir em um curso Essa é uma das Perguntas Ou das respostas Que eu mais recebo também No meu WhatsApp Sim, eu entendo que Muitas pessoas não tem dinheiro Está uma situação apertada Mas assim Esses dias eu vi um casal Que estavam noivos E eles queriam casar E estavam vendendo Bombom no semáforo O marketing deles foi Fenomenal Eles colocaram assim Nos ajude a casar Tipo assim Nos dê dinheiro Foi uma coisa bem legal Aqui na minha cidade Está virando uma modinha aí E o pessoal ajuda Sabe? E assim Uma coisa que eles poderiam Fazer É isso aí mesmo Correr atrás Do seu prejuízo Que eles vão ter Porque casar Hoje em dia É bem caro Mas assim Eles estão correndo atrás Por exemplo Eles estavam vendendo bombom Eles compram um bombom Por um real E vendem por dois Se eles tiverem mil reais Eles vão fazer dois mil Depois eles pegam mais mil reais E fazem mais mil Então assim Eles vão acumulando Entendeu? Então é uma coisa Bem interessante Que eles fizeram Eu acho muito legal Existe também outro Inscrito aí Que falou que ia começar A vender bombom também Vender água No semáforo Sabe? Existe pessoas que Que resolvem problemas Mas existem outras pessoas Que não conseguem Enfrentar Os problemas da vida Não consegue correr Atrás de dinheiro Fala que Não tem dinheiro E fica nessa mesmo Sabe? Eu acho que quem quer resolver Os problemas Os problemas da vida Acaba correndo atrás disso E é isso Que eu quero deixar Para vocês E eu gostaria Que vocês comentassem Também Comente Deixe seu comentário Embaixo Deixe comentário Nesse vídeo De qual sua dificuldade Em começar No marketing digital Qual está sendo Também sua dificuldade Que eu estarei respondendo Para você também Nesse vídeo É um vídeo Mais podcast Que eu quero mostrar Para vocês Mas eu gostaria Também de agradecer Cada um de vocês Que estão acompanhando O meu canal E não sei se vocês sabem Eu tenho um curso gratuito Também Eu vou deixar o link Na descrição E também Estarei sorteando Três consultorias Cada uma de uma hora Para quem quer começar A trabalhar com Tráfego orgânico Estarei dando Essa consultoria Gratuitamente Até completar 30 mil inscritos Aí depois eu entrarei Numa live Surpresa Para poder estar Sorteando Estas três Consultorias De uma hora Bom Então eu fico por aqui Não se esqueça Deixa seu like Se inscreva no canal E não se esqueça De deixar o seu comentário Qual é a sua dificuldade Em começar No marketing digital Então eu fico nessa Um forte abraço Diogo Mitsuda Fico com Deus Tchau